Você é meu amigo, minha amiga que está aqui ligado no canal do Michael Vigano, eu sou o Marco Silva Eu sou o cliente dele aqui de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro Então, eu quero falar dos produtos que eu comprei Eu comprei três produtos dele e adorei os produtos Eu comprei o acordeão Rocha, o acordeão Vaneira e também a bateria Paredes do Jorge Matheus Eu vou mostrar pra vocês agora no computador dois produtos dele funcionando, cara São fantásticos, que é a bateria Paredes e também o acordeão Vaneira, tá, cara? E antes disso, eu quero mostrar pra vocês cinco segundinhos aí de como é a minha cidade, beleza? Então, galera, olha só, eu estou com o projeto aberto aqui, estou em mídia Eu vou te mostrar os produtos que eu comprei do Michael Vigano, cara, fantástico Então, essa bateria aqui, gente, é a bateria pra contact, tá? O material que eu comprei dele é pra contact, é bom você ter o contact Mas, cara, fantástico mesmo o som É a bateria que foi retirada daquela música Paredes do Jorge Matheus Nossa, que bateria fantástica Eu vou te mostrar o som dela aqui no midi Só pra você ter uma noção Vou solar ela aqui Música Tá vendo aqui? Todas as peças que estão trabalhando, ó As peças que estão tocando, obviamente, estão trabalhando direitinho Ó, trabalhando o bumbo, o prato Tudo direitinho, cara Fantástico, fantástico Bom, outro produto que eu comprei dele também Foi o acordeon Cara, esse acordeon é demais, cara São, olha, simplesmente pra você usar à vontade nos seus projetos, ó Essa é a qualidade Vou te mostrar outra parada aqui Olha, são 14 loops, cara São 14 elevadas diferentes, ó Essa é a 2 que eu tô usando Então, é isso aí, cara São dois produtos fantásticos Eu vou te mostrar agora Esses dois produtos trabalhando Juntos Numa música que eu já exportei ela Já transformei todo esse midi aí em tracking Olha, só ficou mais ou menos assim, olha só Então, nós temos a bateria aqui Aí você consegue separar depois Fantástico isso, cara Você consegue separar peça por peça Pra na hora da sua mixagem Você fazer um desempenho legal em cada peça da sua bateria Aqui, ó Olha o kick da bateria Olha só o kick da bateria, como é que é Fantástico, né Muito bom, cara Que depois a bateria parede Você consegue exportar ela pra tracking E você exporta peça por peça, cara E o Michael tem um vídeo lá Que ele tá ensinando como fazer isso Muito bom Ó, a caixa Ó a caixa Fantástico, cara Isso aqui é realmente demais, ó Aí a bateria funcionando como um todo dentro da música Olha essa bateria Bateria parede do Jorge Matheus Fantástico, né Muito bom Muito bom mesmo o som dessa bateria Um baita de um produto Cara, e o melhor é o seguinte É o preço, cara Preço baratíssimo demais E, cara O melhor que o preço ainda É a acessibilidade do Michael Tu manda um zap pra ele, cara Mas é importante você Tá acompanhando o trabalho do Michael Tá seguindo o canal dele Tá curtindo Tá compartilhando Porque o cara tem muita coisa boa pra nos oferecer Valeu então, gente Obrigado Segue o fluxo, hein Eu vou mostrar pra vocês agora o seguinte Como é que a minha estrutura, cara Porque a minha estrutura é muito simples Muito simples mesmo É... Acho que é o mínimo do mínimo necessário pra poder gravar E... Cara, eu só consigo gravar por causa da qualidade do trabalho do cara Da qualidade da produção Da qualidade do loop do Michael Vigano Então, pessoal É o seguinte Eu tenho o quê? Eu tenho um computador Vocês estão vendo aí ligado até no... No Reaper Uma placa Uma interface de áudio Que é a interfacezinha da Beller De um canal só Tá? Tem aquele estabilizador ali Que não tá funcionando Então não adianta de nada E um mic Tá vendo aqui? Eu tenho um mic Da Beller Só isso, cara E com isso Eu consegui um resultado Satisfatório De uma música minha Eu sou compositor Eu trabalhava com música gospel Agora eu tô trabalhando com sertanejo secular Eu sempre quis ter Na verdade A disponibilidade de estar produzindo, cara Eu não sabia como E graças ao Michael Vigano Com esse trabalho fantástico Dei do loop Eu consegui fazer minhas músicas aqui Eu tô conseguindo, na verdade Eu tô fazendo aos poucos É... Essa primeira música aí Que tá na descrição do vídeo Que eu vou pedir pra colocar na descrição do vídeo Cara, foi graças... Muito graças a ele Que eu consegui produzir essa música Porque se não fosse pro trabalho dele Eu não teria conseguido, tá? Então, eu deixei aí no primeiro vídeo Eu deixei aí durante o vídeo O telefone de contato dele Entra em contato com o cara Ele atende muito rápido no WhatsApp, tá? Muito rápido mesmo Ele atende E te dá toda a atenção via WhatsApp Tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês aí Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo Mas... É... Espero que seja esclarecedor pra vocês Tá bom? Obrigado Valeu Obrigado